Através do orçamento participativo, você sabe que a população pode escolher as obras que serão realizadas no seu bairro. Na primeira etapa foram cadastradas as propostas dessas obras e agora, na segunda etapa, é hora da decisão. E por isso, vans estão sendo instaladas nos principais pontos dos bairros da capital e também dos municípios que foram contemplados. Todo morador já quis mudar a realidade do bairro onde vive. Diariamente, os órgãos públicos recebem inúmeras propostas de melhoria. Esse conjunto de queixas é avaliado por meio de assembleias e parte é aprovada para as demandas do chamado orçamento participativo. Teresina acumula 1.255 propostas. Com tanta demanda, a Prefeitura decidiu abrir uma votação pública para que a população escolha o que é prioridade. Ao todo, 838 propostas estão aptas a serem analisadas pelo público. Para facilitar, uma van itinerante percorre os bairros em busca dos votos. Na parada do bairro de Irceu, zona sudeste da capital, a proposta mais votada foi a de asfaltamento. Eu escolhi o asfaltamento, tanto no Diceu 1 como no Diceu 2, porque é muito importante. Porque os asfaltos do Diceu, tanto do 1 como do 2, está muito velho e tem ruas que ainda nem foram asfaltadas ainda. Eu espero que não fique só no projeto, né? Que saia do papel e que as ruas sejam realmente asfaltadas. Para votar é bem simples. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Dentro do link, você vai clicar em Propostas Aprovadas e ter acesso a uma lista de propostas para escolher de acordo com a necessidade da sua região. Daí é só escolher e votar ou no próprio link ou com a ajuda dos voluntários. São 838 propostas, mais de 400 associações, 5 municípios, Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, que a partir de hoje começam a escolher as obras que vão ser realizadas no ano de 2025, através do nosso orçamento participativo digital. A votação está disponível até o dia 17 de junho. Além de Teresina, participam Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano.